Vamos falar agora de um foragido. Um criminoso que já é conhecido por cometer furtos na nossa região, ele acabou sendo capturado pela polícia militar. Este homem estava foragido há muito tempo. A polícia realizava uma operação no bairro Perequê, no município de Porto Belo, quando avistou este suspeito que vocês estão vendo aí, nas proximidades de um posto de combustível. Após a realização da abordagem, foi possível descobrir que se tratava de Carlos Alexandre Arruda, de 39 anos. Ele havia saído temporariamente de uma unidade prisional desde o dia 28 de abril. Ele deveria ter se apresentado em maio, no dia 4 de maio, e não voltou para a prisão. De acordo com a polícia, ele tentou ainda omitir o seu nome, mas ele foi reconhecido como autor de diversos crimes na região. Inclusive, a sua grande maioria ali é por furto e roubo. Ele foi reconduzido, então, à unidade prisional de Itapema. Este aí é o Carlos Alexandre Arruda. Ele tem 39 anos e acabou sendo preso.